E aí, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim mostrar pra vocês o meu corpo 5 meses pós-parto. Como que tá essa barriga, como que tá esse corpo. Já adianto que eu vou começar uma série de exercícios, tá? Pra poder voltar essa barriga o mais rápido possível, porque tá me incomodando. E vou mostrar pra vocês também uma cinta que eu comprei no Shopee, paguei baratinho nela e eu tô usando ela desde então. Bom, gente, vamos lá pra esse tour, né? Meu rosto, como eu tinha mostrado pra vocês 2 meses pós-parto, continuo com as manchinhas, mas eu tô super tranquila com relação a isso. A minha preocupação é a minha barriga, que eu vou mostrar pra vocês. Minha barriga é a seguinte, tô aqui com essa cinta, já aproveito pra mostrar pra vocês, depois eu vou tirar ela pra gente fazer o tour, tá? Tô com essa cinta aqui, que ela pega na parte de trás também, tá vendo? E ela me ajuda muito com questão de postura, ó. Eu acho, assim, essencial na minha postura. Eu vou deixar o valor que eu paguei nela aí, tá bom? E a loja que eu comprei. E aí, vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês como que tá a minha barriga. Gente, eu engordei 1kg. Tô pesando 60, tá? Eu tava com 59 pós-parto. E agora eu tô com 60. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho, ó. Tá vendo que ela ainda tá... Ainda tem o barriga, né? Olha aqui, ó. De lado. Ainda tem isso aqui que eu mostrei pra vocês. Minha estreia continua aqui ainda. Tá escura, tá? Ela não clareou ainda. Aqui, ó. Ela tá aqui. E aí, minha barriga, gente? Tá me incomodando demais. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, de lado, aparenta mais. Tá vendo, ó? Tentando não estourar. Minha cintura também. Tô achando ela bem larga. Ela era mais fininha. Então, assim, eu tô vendo que é questão mesmo de fazer exercício. Senão, não vai acabar, gente. Eu tô vendo isso, ó. Até que de frente, ó. Quando eu murcho ela, ela fica melhor, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. De lado pra vocês verem, ó. Tá vendo? Mas eu tô com essa barriga. Aqui, quando eu coloco calça, cintura alta, dá uma disfarçada, sabe? Ajuda bastante. Tô mostrando a realzão pra vocês, ó. E a cinta também tem ajudado porque ela aperta, né? Então, dá uma diferença. Vou colocar ela pra vocês verem, ó. Olha aqui a diferença que dá, gente. Gente, eu até estou usando ela também pra sair, porque me ajuda bastante. Deixa eu diminuir o brilho aqui. Porque tá estourando. Eu tô usando ela pra sair também porque tá me ajudando muito, 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 gente. Gente, não é fácil, tá? É uma coisa que não é fácil. Você tem que estar bem com você mesma. E assim, pra mim que eu nunca tive a barriga, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, tá? Antes de ganhar a Cecília, como que minha barriga era. Pra agora, dá uma diferença, assim. Dá uma diferença. Mas é assim mesmo. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Eu quero minha barriga de volta, então vou fazer exercícios pra ela poder voltar ao normal, né? E assim, tô tranquila, tô feliz. Quero meu corpo de volta. Não vou negar pra vocês. Já falei isso pra vocês no vídeo de dois meses pós-parto. Que eu queria minha barriguinha de volta. Então, eu vou correr atrás disso. E assim, é isso. Vai fazendo aí o que dá pra você fazer. Se você gosta de estar do jeito que você está pós-parto, beleza, tudo bem. Agora, se você não tá satisfeita, corre atrás que vai dar tudo certo. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje, tá? Com relação ao corpo. Vou dizer de novo, não se esqueça de você nunca. Cuide de você também, tá? Porque isso é muito importante pra você também poder cuidar do seu bebê. Um beijo. Se inscreve nesse canal pra você não perder nenhuma novidade que tem sempre vídeo novo por aqui. E até mais. Beijo!